Primeiro mito é que a gente precisa entrar em uma escola de idioma para ficar fluente. Isso daí será que é verdade? Eu não estou desmerecendo aqui, tá? Que fique bem claro isso. Não estou desmerecendo escolas tradicionais de inglês. Se você entrar nessas escolas, isso vai sim te ajudar com o inglês. Mas agora dizer que você tem que entrar em uma escola para aprender inglês é um mito. Não é 100% necessário, não precisa. Tem outras formas, tá? No momento que eu estou gravando essa live, que inclusive eu tenho mais de 22 mil alunos no meu curso online, que não é uma escola tradicional, e muitos desses 22 mil já chegaram à fluência. Inclusive eu já conversei em inglês com alguns deles, tá? E inclusive tem uma coisa, ir para a escola em alguns pontos, em vários pontos, acaba sendo até pior do que estudar de forma online, tá? Por quê? Primeiro, porque os professores são obrigados a seguir um livro. E eu já fui professor de inglês de uma escola tradicional, Então eu sei como é que funciona. O método é engessado. Você tem que ensinar aquilo, mesmo que você não concorde com o que você está ensinando naquele momento. Mesmo que você ache que às vezes seria pertinente ensinar uma outra coisa. Então é um negócio bem engessado mesmo. Outro motivo aqui, deslocamento. Então a gente sabe, né? A gente já está na era da informação digital. Aí veio a tal da pandemia, né? E aí ficou bem óbvio para a gente que a gente não precisa gastar tempo se deslocando para fazer várias das nossas atividades. No presencial você tem que se deslocar, né? Você tem que ir lá na escola. No online você pode fazer deitado, tomando um café e comendo pipoca. Então tem essa grande vantagem aí. No presencial tem a questão da frequência das aulas, né? Então no presencial são poucas aulas por semana, geralmente. No online você estuda todo dia, se você quiser. Duas, três vezes por dia. E eu quero ressaltar aqui, tá? A importância da frequência. Não adianta você estudar uma vez por semana. Não adianta. Você tem que estudar todo dia. Não é nem questão de horas de estudo. Isso está ligado também com a curva do esquecimento. Eu comentei um pouquinho sobre isso na live passada. E aí a gente tem também a questão da rotina. No presencial você tem que adaptar a sua rotina à escola. Os horários que a escola tem disponíveis para você ir lá e estudar. No online não. No online você faz a sua rotina. O próprio curso vai se adaptar a você, a sua rotina. E aí eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Qual que é o melhor jeito de aprender inglês? É indo lá no cursinho presencial ou de algum outro jeito? Comenta aí pra mim que eu quero saber. Comenta aí pra mim que eu quero saber.